Vários itens foram bufados e eu vou te falar aqui agora. Começando pelo Gume do Infinito, que agora tá dando menos 5 de AD. Porém, o crítico aumentou em 10%. O tempo de recarga do Vendaval aumentou em 30 segundos. A garra do Espreitador tá dando 5 a mais de letalidade. O Rando M foi bufado, você tá recebendo 5% menos dano de acerto crítico do inimigo. A lança de Shojin foi bufada também. Agora ela tá 100 de gold mais barata e tá dando 100 a mais de vida. O Simbland Espiritual agora tá dando 10 a mais de resistência mágica. A faca de Statique mudou também. A velocidade de ataque aumentou em 5%. Porém, o dano de Eletrocutar nos Minions diminuiu bastante. O Sinal de Sterak agora tá 100 de gold mais barato e tá dando 50 a mais de vida. A força da Trindade tá dando 2% menos velocidade de ataque. O dano de ataque por acúmulo aumentou e o acúmulo máximo diminuiu 2. Por fim, o Arco de Axioma mudou também, já até fiz vídeo. A passiva de diminuir o tempo de recarga da ult mudou para o stack da sua letalidade. Tipo, se você montar letalidade agora, você pode ficar até com 43% de CD. Sendo que antes era 20.